Olá família linda, tudo bem com vocês? Eu estou draglivizado, desejo a todos uma semana produtiva, cheia de paz, saúde, realizações Que Deus tenha realizações, projetos, enfim, que Deus tenha tudo de bom para todo mundo Quero mandar um abraço para todos vocês, obrigado quem está chegando Obrigado quem já está aqui conosco, nos apoiando, nos ajudando, dando seu like, compartilhando, comentando Mas eu quero citar umas pessoas aí que estão sempre me dando apoio Quando eu falo, não desistir, não, pô, vamos lutar Eu quero mandar um abraço com muito carinho para Nivaldo Costa Do Grupo dos Paraíba, Moro em São Paulo, Minha Potência Valmir Francisco, Iaiti, Pernambuco Marçolinho do Rio de Janeiro, Maria Laica, obrigado pelo apoio de sempre vocês Gente, o vídeo de hoje, muita gente me perguntando Vani, o que aconteceu com o Charlin Tiringa? Tem 15 dias que ele não posta vídeo? Será que ele acabou o canal? Será que ele parou? Será que eles desanimaram? Será que eles não querem mais gravar para o Comédia Selvagem? Eu fui analisar, de fato, tem 15 dias que ele não posta um vídeo Gente, mas eles têm Chakra Comédia Selvagem Eles têm Turma da Chakra Turma da Chakra Ele tem Palpite do Tiringa Então, ele tem outros canais Eles, com certeza, estão se dedicando aos outros Porque o Comédia Selvagem Algum tempo atrás Eles tomaram uns toques lá da plataforma, né? Que já deram um toque nele Eles passaram um tempo sem gravar Por causa dos vídeos, né? Que estava muito intenso, pegado Você sabe que aqui na plataforma Nós temos eletrizes E, às vezes, algo que não é tão importante Eles dão aquele martelada, né? Então, eles recuaram daquele tempo Aí, depois, veio a campanha Para candidato Infelizmente Ou, felizmente, não deu certo E, na verdade, gente Vamos ser sinceros Já estava sem graça também Porque, assim Tem pessoas Gente, para chegar a fama Não é difícil O ruim é manter ela Manter, naquele nível direto E o Chakra e o Tiringa A gente sentimos Eu que sou um dos públicos dele Eu sou inscrito Eu notei que está só caindo Os vídeos já não têm mais aquela vontade Não têm mais aquela garra Não têm mais aquela pegada Aí, apareceu o Luiz do Som O Manetequim Aí, apareceu o Perilho da Resenha Aí, apareceu a Moção E, com todo respeito a esses todos Eu acho que o canal mais engraçado Nesse segmento aí É o de Moção Apesar que ele é Fela da Peta Ele é um fela da Gaita O bicho é malino O bicho é tranquilo O bicho presepa Mas é engraçado E o Charles Tiringa O Charles Todo um saque empresário No ramo de construção Tem muitos afazeres O Tiringa Já está aí Forgado Que nem o povo forgado Suas casas de aluguéis Com certeza Os vídeos Do Comédia Selvagem Estão gerando receita ainda Porque tem muitas visualizações Os vídeos antigos São muito assistidos Até porque são os melhores Tem muita gente Que faz maratona aí Para poder ver os vídeos antigos Eu mesmo Alguns meses atrás Fazia isso Porque os vídeos atual Não tem a mesma graça Dos antigos Então gente Eu acho que eles Relaxaram um pouco Já estão tudo com Com a cama feita Só deitar e dormir Porque assim Quando você não tem Que você luta Pateia Aquela luta toda Mas depois que você conquista Você relaxa Você que relaxa Então você dá aquela relaxada Vou dar um tempo Vou aproveitar a minha conquista Aproveitar o que eu ganhei Aí não vai ficar ele se matando Se matando Procurando ideia Para poder estar contando vídeo Todo dia Todo dia Eu acho que não E como eu disse Ele tem Chakra Comédia Selvagem Turma da Chakra E Palpite do Tiringa Se eu não me engano Nesses outros Ele está postando Eu acho que o Comédia Selvagem Deve ter feito alguma punição Não sei Mas para ele passar tanto tempo Sem postar Só pode ser isso Mas assim Eu acho assim Que tudo Gente Tem um começo Um meio Enfim Uma hora Então eles vão pararem Porque Tiringa Que ele quer arranjar Um senhor O Charles Como eu disse Um empresário aí No ramo de construção E deve ter outras coisas Vão se dedicar Seus trabalhos Suas vidas O Youtube Como o Charles Mesmo disse Era só um hobby Um hobby Que lucrou bem Mas era um hobby Era só para a alegria Talvez também Essa campanha Que ele fez Que não ganharam Para o mais Que diga Ah não estou nem aí Mas ele ficou Ficou chateado Porque ele imaginou Que estava eleito Ele imaginou Que estava ganho Até porque Eles estavam Com a pegada ali Nas carriadas E etc E o Pernambuco Estava abraçando eles Mas nas urnas É diferente Mas deixa aí no comentário O que vocês acham Se eles estão dando tempo Se eles querem parar Se eles não tem mais Apetite Para mostrar Essa resenha Que ele sempre fez Deixa aí no comentário Interaja com a gente Dê sua opinião Deixe seu like Compartilhe Se gostou Se não gostou Também dá um like Para ajudar O alegado de Miracaju Agradeço a todos Que Deus abençoe Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau